Salve meus crios, eu quero dar loja RP mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo está aí, velho, daquele jeito, tá muito gostoso de assistir Porque é o seguinte, velho, o Paulo começou um RP hoje, né, o assassino da rua 18 Então é um assassino misterioso na cidade onde sai matando aí gente de forma aleatória, meu parceiro E aí, a polícia começou descobrindo aí, né, que tá tendo esse assassino, inclusive trouxe pra vocês um vídeo aqui mais cedo, né E velho, o Paulo acabou aí sendo pego, ele acabou sendo morto Agora, basta saber se o Paulo vai conseguir aí se safar ou não dessa Se ele realmente conseguir aí se safar dessa de hoje, eu não sei ainda o final, vou acompanhar com vocês Ele, velho, é uma lida Então antes de mais nada, peço a vocês pra tá se inscrevendo aqui no canal, tá deixando a likezão, compartilhando com seus amigos Que Deus abençoe cada um de vocês Então, ó, bora pro vídeo que tá muito sano mesmo aí E fui, compartilha amigos, pô Tudo começou quando a polícia já estava sabendo aí sobre o assassino da rua 18 e começaram em busca Por enquanto eles estavam buscando o assassino, olha só o que aconteceu A gente tava lá Mano, a gente tava lá, mano Corpo de contrato, o corpo aqui é dentro aqui O táxi vem do embarque, tá meio saindo O táxi vem do embarque, tá meio saindo O táxi vem do embarque, tá meio saindo O táxi da rua 18, morreu, morreu, não tá bisco O táxi aqui é É um táxi que tá abandonando aqui na porta também Mano, a gente tava no local, cara Não é possível, né, táxi vermelho aqui, ó Tinha preferência Prossiga É, a Robin tá solicitando um peito aqui na BC pra fazer a perícia de um carro aqui ser baneado Ah, é a moça que tinha acabado de ser Não é meu parente, não Não é meu parente, não É a moça que tinha acabado de ser abrogada Aqui, logo correndo Tem, é o bilhete Aí, ó Tinha preferência Oh, meu Deus, é você mesmo, meu Boa, cidadão, chega Opa É, a Robin tá com certeza aqui na BC pra fazer a perícia de um carro aqui ser baneado Ah, eu de perícia Olha, nos disparos aí, mataram o nosso daí, ó Abati, abati o cidadão aqui Pegaram o robô, vou mandar o TPH Eu me fudi, mano, de graça É pior que eu ia me dar carona pra ele na moral, mano Peguei, porra É pior que eu ia me dar carona pra ele na moral, filho Ai, que merda Ó, Leandro, dispara aí, mataram o nosso daí, ó Abati, abati, abati o cidadão aqui Pegaram o robô, vou mandar o TPH Nossa, veio aqui do lado Pode subir, pode subir Bora, perninha, bora, perninha ETI Ó, quem tá na tatuagem fica na tatuagem, presta apoio pra... calma aí Presta apoio na perícia, eu estou construindo lá, presta apoio Ah, mais A viatura que tá saindo fica pra prestar apoio em uma loja de tatuagem O cara foi aqui O cara foi aqui, já chegou aqui na loja de tatuagem Já tô aqui já O lugar fechado E aí, teve Aqui embaixo, né Aqui embaixo, isso Aquilo ali, eu acho que eu gabi gol Alô Só ele fica postando foto, o estetado Só um minutinho, né, que eu já te ligo O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu? É... você tá disponível aqui na DP... Vinha primária aqui da situação Eu e o robô, pessoal Eu e o robô, a gente tava patrulhando Aí o cidadão apareceu na frente da viatura E abriu o código 5 contra o robô Ele foi contra mim, eu fui abatir ele Porque tem alguém caído aí? Não, é O senhor Vinagre, já tô aqui Talvez um possível suspeito aí atirou no carro dele Então... Tá, mas ele fez isso do nada? Teve alguma coisa? Onde que ele estava quando ele começou a catar? É, na frente do carro Eu e o robô, a gente tava patrulhando Viramos aqui Ele apareceu na frente do carro Falou que precisava de uma carona A gente que ele falou que precisava de uma carona Ele começou a disparar contra a gente Só assim Do nada, literalmente Sim, sim, do nada Ele se identificou? Jamais Ele se identificou Não, não Ele só apareceu na frente da viatura Deu o tiro Não, ele veio da... Aí parou na frente da viatura Ele falou que precisava de uma carona Aí, nesse que ele falou que precisava de uma carona Ele abriu o código 5 contra o robô Aí eu fui abatir ele Quase que ele ainda me abate também É, mas aí eu não sei se tem relação com as outras vítimas, né? Porque não tem nada que vinculhar o certo Eu também não sei não, só Faz um 360 e vê se encontra um táxi vermelho Não tem nada que vinculhar Eu só me defendi, eu só me defendi, pessoal Eu... Não, não sei Calma, Brau, calma, não é isso É porque a gente tá tentando ver se existe algum tipo de ligação Mas isso pode ser apenas mais alguém atentando contra a civil Que tá sendo bem comum na cidade, entendeu? Todo dia alguém tá atentando contra a gente Então... Que apê, Brito? Tem até descolder, tá? Tem até descolder na perna Tem como você tá se deslocando aqui até o... Eu tô aqui na tatuagem aqui, nesse último pouco Já finalizou a perícia? Tô terminando agora, tô tirando as fotos aqui É, ele busca lá o Brito pra gente, por gentileza Eu não sei, você acha que é a necessidade de fazer uma perícia aqui da cena do... Acho que não, mas se teve só isso É que eu vou ter que fazer... Aham Não, 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 mas tá... Eu acho que não tem necessidade, não tem nada Porque ele tá de conta aí Assim, pode encaminhar ele já, gente Pode encaminhar ele lá pra DP, então, colocar ele na viatura Chegando lá Positivo Então, esse é pra amanhã Amanhã caiu iFood Tô apertando É, se tiver agora ele perde, né? Cadê o Brito, mané? Cadê o Brito, mané? Já fez Brito? Nada, não Tá descendo já Pegar digital, né? É digital, digital, digital Já fez documentação O veículo tá aqui na garagem É digital Vê se ele tem porte Tem um monte de coisa, né? A gente não sabe nada ainda E, velho, será que o pau se deu mal? Bem, a polícia estava atrás aí do assassino da rua 18 Quando pensa que não, adivinha que eles acabam abatendo O Paulo, isso mesmo E logo após, então, o Paulo foi encaminhado aí pra delegacia E a Lecler, então, resolveu estar, no caso aí Interrogando o Paulo Pois ele pode ser um suspeito aí De ser aí O assassino da rua 18 Te liberaram? Você lembra, Paulo, o que você estava fazendo? Não, pra cá, desculpa Você lembra o que você estava fazendo nos últimos 40 minutos, Paulo? Sim Tem abordações? Não? Muito bom Então a gente vai estar conversando um pouquinho Ó, delegada Opa, aqui já está ocupado Vamos aqui na outra, do lado Na verdade, vamos nessa daqui Que o isolamento é um pouquinho melhor Eu vou estar desalgemando, tá, filho? Só vou pedir que você não pegue celular, tá? Não puxe rádio Senão eu vou ter que estar desalgemando novamente Tá bem Prontinho Pode estar se sentando, viu, senhor Paulo? O que é isso tudo, gente? Não estou entendendo isso aqui, não Então, senhor Paulo É... Recentemente a gente recebeu um informe na rádio, né? De que um cidadão havia pulado na frente, né? De um veículo Da nossa viatura De forma um tanto quanto ensandecida E começado do nada A estar aplicando disparos no mesmo, né? Chegamos no local O senhor estava ali, né? Ah, mas aqui a segurança Eu vou te dizer a verdade mesmo Eu precisava de um veículo É Porque o meu já tinha pifado Aham E aquela policial ali Já me bateu na porta do hospital Foi tentar pegar o carro De um jeito carinhoso Ah, então deixa eu ver Você foi tentar pegar a viatura do meu oficial De uma forma carinhosa, assim, né? Isso, isso De uma forma tanto quanto distorcida Entendi, entendi Isso Tá Problema pessoal com ele, né? Não, coisa boa E deixa eu te fazer uma outra pergunta Antes disso, talvez uns 20 minutos 30 minutos atrás Você se lembra de estar ali nas proximidades do ponto de táxi? Não, eu estava no hospital Então Não sei se o senhor está ciente do que está acontecendo pela cidade O senhor já ouviu falar do assassinato, né? Do assassino da Rua 18? Que nome ridículo Até eu se eu pegar faço o nome melhor Pois é, péssimo o nome Tenho que concordar com você Totalmente sem criatividade E ainda informa o endereço, né? Da onde ele mora, né? Na Rua 18 Caramba, quem fez isso aí? Eu sou da casa do Rua 18 Aham, a gente é só sair buscando Exatamente Então Nós estamos com um assassino, né? Assolta na cidade Fazendo várias vítimas Até então nós não conseguimos estar identificando o padrão Mas Um dos nossos Um dos Dos cidadões Acabou tendo Um estranho Como que eu posso estar dizendo? Visualizando o senhor no momento Um tanto quanto constrangedor Um tanto quanto Curioso, sabe? Ele estava ali no seu ponto de táxi Indo pegar o seu táxi pra estar indo fazer o seu trabalho honesto Quando ouviu o senhor ir chamar O cidadão identificado como Defante E falando Alá Defante, alá Defante Um corpo ali E quando o Defante se aproximou deste corpo Que curiosamente está vinculado a este caso Do assassino da Rua 18 O senhor teria, né? Puxado uma arma E teria alvejado o Defante Enquanto ele olhava esse corpo O senhor se lembra disso, senhor Paulo? O Defante? Aham Eu? Exatamente Nós temos uma testemunha Que ele... Ah, eu acho que faz uns 20, 30 minutos Mais ou menos atrás Não, mas eu estava no hospital, ué É, então Nós temos uma Uma testemunha Que vincula o senhor Até o local, entendeu? Ele disse que era o senhor Que havia reconhecido o senhor E tudo mais E viu o senhor Chamando o senhor Defante Aí nós estávamos querendo entender Que característica que ele deu? Ele descreveu Ele literalmente Só falou você Ele não deu nem descrição Ele falou era o Paulo Oxe, não Literalmente O senhor está trabalhando Como segurança do hospital? Sim Ah, entendi, entendi E deixa eu te fazer uma pergunta Senhor Paulo É um bom ponto, Defante Concordo Ele será uma pessoa Que a gente estará verificando Pode ter certeza disso Todo mundo que está envolvido Nas cenas Nós estamos verificando Todos os antecedentes Verificando um possível vínculo Com a situação Mas tem algo assim Bem curioso Que foi identificado Que o senhor hoje possui Algumas, né Folhas de papel No seu bolso, né E isso é um traço curioso Que tem ligado, né Ao assassino da Rua 18 Porque ele tem deixado Vários bilhetes, né Assim, pelas cenas do crime Ah, bilhete qualquer um Cope, é só da loja de conveniência Sim, concordo Mas o senhor gosta De escrever muitas cartas O senhor tem alguma tia Para que o senhor se corresponde Hoje teve uma votação Para escolher Quem seria o novo líder De um grupo De pessoas honestas Na cidade Já que eu era o grupo E eu quis sair desse grupo Inclusive, já até resolvi Com um delegado Sobre esse grupo Eu pedi para sair do grupo De pessoas honestas Fiz uma votação Aham Me entregaram vários folhetos Pessoal desse grupo E eu fiz a votação Com o folheto Ah, entendi Não precisa chamar alguém aí Sem eu combinar nada Eu ligo para ele agora Ele vai dar a mesma versão Da história Entendi Ele não Várias pessoas Maravilha Então o senhor conseguiria Estar apresentando um álibi Para a gente Uma testemunha Que Maravilha O hospital O senhor também tem um álibi Para estar comprovando Que o senhor estava lá Nos últimos 30 minutos Sim O senhor consegue Estar me passando o nome Dessas pessoas Para a gente estar localizando As mesmas Sim Você gostaria da pessoa Do hospital Ou pessoal Dos dois Tanto da votação Quanto do hospital Isso é só para a gente Estar descartando o senhor Não quero estar mantendo o senhor Aqui É só para averiguar Com certeza O senhor consegue Estar passando o nome A gente mesmo entra em contato Com a pessoa Cocada Pode falar com cocada Ele sabe O Paulo então Conseguiu se livrar Da primeira Que foi em questão Dos blocos de notas Mas será Que as testemunhas Vai confirmar O que o Paulo estava fazendo Essa é a chance Do Paulo então Então a Leikini então Resolveu pedir o número Da testemunha Para estar ligando Tanto a testemunha Do hospital Quanto a minha testemunha Do grupo Que o Paulo estava Que no caso É a ganha do ovo O senhor tem o número Desse cocada Sim É 157 Olha Não é a pessoa Se fazer uma pergunta Porque ele mente Mas caso ele fale a verdade Gilson Eletropal Também me viu no hospital Tá Só confirma para mim O número do cocada É 157 777 Ah maravilha Eu liguei Alô Pode ficar com o mesmo Aqui Alô senhor cocada Opa Opa meu amigo Fala comigo Senhor cocada Aqui quem está falando É a delegada Arlequina Oi delegada Pode falar comigo Minha querida Senhor cocada Deixa eu te fazer uma pergunta Sim senhora Pode falar Se por um acaso O senhor participou De algum tipo de reunião O senhor Paulo Plinhão Algum tipo de reunião Exatamente Não eu Eu estava com ele mais cedo Aham Conversei com ele mais cedo Entendi Vocês se reuniram Não Conversei com ele Ele precisou De umas ajudas minhas Um Para perguntar Dos tratamentos psíquicos dele Da loucura dele Tentando cuidar Aham Entendeu Aí a gente se reuniu Um pouco mais cedo Conversamos sobre isso Pelo tratamento dele Entendi Aham Mas nada Que seja de doideira Entendeu Ah entendi Ele só foi fazer Uma consulta padrão Então com o senhor Uma consulta normal Uma consulta psicológica Porque a senhora sabe Que o menino é meio Ele é meio acelerado Sim concordo Ele é meio acelerado Viu Senhorita delegada Coisa boa Não tá E deixa eu te fazer Uma pergunta Cocada Por um acaso Você se lembra Mais ou menos O horário Que isso aconteceu Ah Foi Tem pouco Foi pouco recente Foi pouco recente Pouco recente Você consegue me dar Uma estimativa Eu não sei Exatamente O horário Porque a senhora sabe Que o nosso tempo É muito rápido Ah não É só uma estimativa Foi 10 minutos atrás Foi quase De uns 30 a 40 minutos Por aí Mais ou menos Mais ou menos Por isso Entre 30 e 40 minutos Isso Não tenho muita exatidão Entendeu Não Sem problema Tá bom então Viu doutor Cocada Qualquer coisa A senhora precisava Viu minha querida Só falar Pode deixar Senhor Cocada Muito obrigada Pela ajuda Viu Com nada Delegada Com nada Bateu o chat Bateu Eu sinceramente Não acho que esse é você Paulo Paulo Você consegue me passar O número Só pra gente finalizar O número das pessoas Que participaram Com você da votação Pelo menos um número Sim Qual seria Vou pegar Olha a tela aí Vou pegar 888999 Qual seria o nome da pessoa Amoganga Maravilha Ah e se não se encontra No momento Teria algum outro Tem outro Pode dizer 555 555 É também Não se encontra Outro 012 026 Qual que é o nome desse Olha a QR Gabigol Esse aqui não está salvo Estou olhando no grupo Pode ser Possível assassino Acharam dois corpos agora Possível assassino Eu vou dar uma 18 Vocês podem Tenta aí no teu local Pode estar aí no teu local Fiquem tranquilos É o assassino da Rói 18 lá Tem, pode ir até o local É, o mesmo não me atendeu Mas eu vou estar tentando Entrar em contato Com os mesmos Senhor Paula Eu verifiquei O seu alho Realmente que o seu colocada bate Ele disse que por volta De uns 30 a 40 minutos Mais ou menos O senhor estava Juntamente com o mesmo Lá no hospital Participando de uma Aqui próximo Aqui próximo Pode se deslocar até lá Gabigol Pode estar se deslocando Agora, agora O mesmo, né Acabou confirmando O álibi do senhor Que de fato O senhor se encontrava Lá numa consulta psiquiatra Então pode ficar tranquilo Foi apenas uma abordagem De rotina Peço que o senhor entenda Eu sei que pode ser Uma pergunta, né As perguntas que eu fiz Te vinculando ao assassinato Inclusive eu falava um negócio Se eu fosse polícia Também ia achar que era aí Eu já cantando Tudo é Paulo, tudo é Paulo Ainda bate o negócio Tá batendo Bateu o que que é o negócio? Você falou papel? Isso, exatamente Você tava cheio de papel no bolso Foi visto num dos locais Exatamente Eu acho que no teu lugar Eu teria até me prendido, viu Pois é, pois é Mas não Eu quis primeiro Estar averiguando os fatos Ver se de fato batia Infelizmente não bateu Né Mas por outro lado Eu tô tentando ser desse jeito círico Agora pro pessoal achar Que eu tô de mentirada Entendeu? Que eu tenho prova Só de que eu tenho prova Se não tivesse prova Eu tava enrascado, viu Coisa boa Isso foi muito bom A sua sorte é que você teve Uma consulta com o psiquiatra Ele conseguiu salvar o senhor Mas por outro lado O senhor sabe que o senhor Ainda vai passar Vai ser preso por uma tentativa De homicídio, né Não, tudo bem Maravilha Mas o senhor pode ficar tranquilo Isso foi um erro meu O senhor pode ficar tranquilo Que vai ser reduzido Por o senhor ter colaborado Com a gente de boa fé Então acabou de ver O véio O Paulo conseguiu se safar É de verdade mesmo Na hora que começou É tanto que eu postei um vídeo Atrás aqui Vocês vão lá Vê que foi quando a polícia Começou a descobrir aí Suba a 60 Rua 18 Todo mundo começou a comentar Já era O Paulo aí já era Já era Acabou pro Paulo Acabou a RP Não sei o que O Paulo foi pego Descobri sobre o Paulo Falei pô Agora lascou É tanto que até o Paulo Achou que ele não ia se safar dessa Entendeu O que acontece rapaziada Beleza O Paulo tava lá Perto de lá Tava Ele poderia ser suspeito Poderia demais ser um suspeito E o principal motivo é qual Ele não tinha prova Mas Poderia ser suspeito Por conta aí Dos blocos de nota Que o Paulo tinha Entendeu O Paulo tinha os blocos de nota Que ele tava utilizando Inclusive Pra estar deixando um recado O assassino da Rua 18 E é por isso que eles estavam desconfiando Pois o Gabigol Na primeira vez Que o Gabigol Junto com os outros policiais Pegaram aí As vítimas Viu que tava lá Um bloco de notas Escrito O assassino Da Rua 18 Mas O que aconteceu meus amigos O Paulo mais cedo Fez uma votação Na Gangue do Ovo Ele acabou entregando Um cargo de líder Ele fez uma votação Entre o pessoal Lá da Gangue do Ovo Pra estar aí decidindo Que esse é o novo líder E pra isso que tá acontecendo A votação Eles utilizaram no caso aí O bloco de nota E foi aí que o Paulo Teve a ideia de falar Na moral Ele mandou muito Mas muito bem nessa daí Tá ligado E de verdade Eu quero deixar aqui Até mesmo aqui Uma observação muito boa Em questão da Alerquina Tá ligado A Alerquina ali Em nenhum momento Ela já foi Porra A Alerquina O RPD Ela é muito bom Ela em nenhum momento Ela ia safobou De estar por exemplo Julgando o Paulo De já estar acusando o Paulo Falando É ele e acabou Não Ela foi calma Foi fria Em nenhum momento ali Realmente ela interrogou Da maneira que tinha que ser Porque senão Poderia simplesmente Falar É você e acabou Não Ela realmente Teve aí Tá ligado A calma Provas concretas Para estar prendendo o Paulo Por ser o assassino da Rua 18 Porém chegou um momento ali Ligou Para o Cocado Que foi a pessoa Que estava junto com o Paulo No hospital Ele confirmou Que estava junto com o Paulo Um tempo atrás No hospital O Paulo acabou se livrando Não conseguiu estar falando Com nenhum Da linha do ovo Mas se conseguissem Conversar também Não ia dar nada Pois Todo mundo ia confirmar Que realmente teve aí A votação Onde os utilizaram ali É o bloco de nó Então pô O RPD é sensacional O Paulo acabou safando Muito bem Até o Paulo aí Já estava achando Que ele ia ser pego Tá ligado E véi Foi um gênio E é isso Parabéns também A Alerquina A todos os envolvidos Os policiais aí Estavam envolvidos No RP aí É tanto que lembrando vocês Também o robô Ele nem estava sabendo Ele tinha acabado de entrar aí Se eu não me engano No RP Eu comecei a fazer live Então ele realmente Então ele realmente ia dar carona Para o Paulo Pois ele não estava sabendo O que estava acontecendo Entendeu Aí o Paulo acabou aí Tentando matar eles E eles tiveram que abater Então é isso Um abração Um ótimo Fique com Deus Espero que tenham curtido o RP Foi sensacional Te encontro no próximo vídeo Deixa eu aprender vocês aí Nos comentários Que ajuda demais Até a próxima Fui Fique com Deus